A gente vem ampliando bastante os nossos hábitos de higiene com essa pandemia, mas como vocês têm feito o descarte do lixo? Muitas pessoas trabalham em cooperativas de reciclagem e dependem do cuidado de quem descarta para continuar realizando o serviço de maneira segura. No começo da quarentena, não era raro encontrar máscaras descartáveis juntas com os resíduos da coleta seletiva. Com a adoção das máscaras caseiras, o perigo dos trabalhadores que manipulam esse material reciclável até diminuiu, mas o receio ainda não. O medo é constante dentro da cooperativa, todo mundo tem medo, a gente tem pessoas de risco que estão dispensadas da atividade. A separação correta do lixo é fundamental para assegurar a proteção dos trabalhadores. Agora é importante que essas máscaras nunca sejam descartadas para a coleta seletiva. Isso porque é um material que pode estar contaminado e colocar em risco a saúde dos catadores. Para diminuir ainda mais os riscos, os trabalhadores foram divididos em turnos e todo o material que chega fica em quarentena. E não foi só a dinâmica de trabalho que a pandemia alterou por aqui. Nessa cooperativa, os trabalhadores viram o volume dos resíduos praticamente triplicar, mas a renda não acompanhou esse crescimento. Sempre sobrava na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400 limpo, né? Aí depois dessa crise que começou a acontecer através do vírus aí, a nossa renda chegou a decair para R$ 300. Muitas empresas vêm baixando o preço de compra desses materiais ou até mesmo prolongando o tempo de pagamento. Há um descompasso nesse momento entre o pagamento e o recebimento. e isso leva a um problema muito grande na renda desses catadores de lixo nesse momento, né? Porque tem uma grande oferta de lixo reciclável. Depende diariamente, né? Dessa coleta. Obrigada. Obrigada.